Salve, salve! Começando mais o nosso tempo, nosso programa aqui no Linhas de Fuga. Falando mais uma vez do Carnaval que passou, do Carnaval 2020, com a vitória, essa é a super vitória da Viradouro. Estamos agora aqui com o Felipe Filósofo, professor aqui do Liceu Nilo Pessai, aqui também de Niterói. Da aula dos compositores, da Viradouro, não foi compositor desse samba recente, mas esteve competindo e é sempre um grande entusiasta do Carnaval e da Viradouro. A gente está aqui para conversar com ele, Felipe, tudo bem? Tranquilo? Salve os afetos! A gente podia começar você falando como é que foi essa sua aproximação com o Carnaval, especificamente o Carnaval de Escola de Samba, né? E como que se isso juntou na sua trajetória enquanto filosofia, enquanto estudante e agora professor de filosofia. Podia falar um pouco nessa linha? Bom, agradecer a oportunidade, o grande rodar e o programa Nosso Tempo. Toda vez que precisar eu estarei aqui. Claro! É uma honra muito grande. Toda vez que puder divulgar arte, pensamento, poesia, é preciso fazer uma aliança em prol disso. O nome Felipe Filósofo, é interessante falar sobre isso porque minha história no meio da música, na minha casa sempre tinha um quintal, seresta, aqueles coroentes com seresteiros, meu pai, minha mãe, e eu ao mesmo tempo também curtia muito a parte do alto, certo? E fazia versos, né? E aí um belo dia tinha um bloco, que aí um amigo falou, vai concorrer lá, faz um samba lá com um bloco. E eu bem novinho, 13, 14, eu já curtia a quadra das escolas de samba, frequentava a quadra da Viradouro, e aí eu fiz um samba com um bloco, e aí no meio da reunião eu voltei, na reunião pra poder ter um sorteio pra quem canta primeiro, que canta segundo, eu voltei. E eu já lia a filosofia, nessa época, já lia, e conversava de um modo meio inocente, conversava com as pessoas sobre filosofia, e eu conversava também com os compositores mais velhos, né? E aí o pessoal, eu voltei a essa reunião e falaram assim, pô, cadê aquele garoto que tá disputando um samba aqui com a gente? Tá, ele tem que sortear, ele não tá aqui. Quem é o garoto? Ah, é o Felipe aí, que fica falando filosofia? Tá, vai botar qual o nome dele aqui? Samba de número 5, mas do quê? Ah, bota aí então, Felipe filósofo. Rapaz, aí pegou, 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 muito antes de fazer faculdade de filosofia e tudo mais. Tu já era filósofo? Eu ficava conversando sobre filosofia. E aí, bota o quê? Como é que vai assinar? Ah, Felipe de filosofia? Não, Felipe filósofo, bota aí. Eu falei, opa, gostei. Ficou legal. E aí ficou o Felipe filósofo. E aí eu comecei a concorrer a Viradouro, no samba de Viradouro, que é a minha escola do coração. E... É, frequentador assistido da Viradouro. Eu estive lá no 97. Ah, né? No primeiro título. Vem ser os 11 em 30, né? É, tava lá, meu pai, minha mãe, todo mundo lá. Uma felicidade imensa. Agora tem que atualizar, tem duas estrelinhas agora aqui. Agora tem que ter duas estrelinhas. É. Dois estrelinhas. Essa foi o bicampeonato da Viradouro. E a Viradouro me proporcionou uma coisa, assim, muito bonita. Porque o carnaval marcante pra mim foi em 2016, que eu junto com meus parceiros, nós tivemos uma, assim, uma iluminação muito grande, que eu acredito muito, um processo de composição é uma espécie de possessão espiritual. Eu acredito muito nisso. Uma espécie de possessão espiritual. O compositor é uma espécie de mensageiro de uma outra dimensão. Claro, em parceria com essa outra dimensão. Por isso que eu acho que samba, música, mas o meu viés é samba, não só samba e reto, que eu também tenho muitas composições, partido alto, samba, canção, serésimo, mas o samba e a espiritualidade, a presença é muito forte. E aí entra a questão da intuição, que é um tema filosófico. Por que que nas aulas de filosofia, que eu também sou professor de filosofia, como você bem falou, eu uso muito samba e uso o cavaquinho nas salas? Uma que eu acho que a musicalidade na sala de aula, independente da matéria, ajuda a purificar o ambiente. Segundo, que torna-se mais didático. Terceiro, que nós, no Brasil principalmente, filosofamos através da nossa poesia, da nossa arte. A nossa arte é altamente filosófica, seja ela de qualquer vertente, tem a sua riqueza. Eu sou mais encaminhado para a missão do samba, acabo tocando samba. Mas eu, na sala, eu sempre investigo se tem um garoto que toca um violão, de repente gosta de um rock, ou tem um MC, canta um funk, outro hip hop, para poder trazer também, para ele trazer uma espécie de sarau. Certo. E paralelamente você vai trabalhando os conceitos, porque estão ali os conceitos filosóficos, que os filósofos fizeram, feitavam um pouquinho para a mão. Mas, na arte popular, nós está ali presente. Por exemplo, eu estou trabalhando nesse trimestre, o Heráclito, a ideia do fluxo de movimento, devir. Bom, aí eu fui fazendo um pente fino para procurar os sambas, e sambas de minha autoria também, que tenham a ver com a ideia de movimento de devir. Encontrei na velha guarda do Portela um samba, se eu não me engano, Meu Mundo é Assim. Se eu errei, se me perdoa, mas o compositor é Alvaiade. E é um samba que a velha guarda gravou. E o dia se renova todo dia, eu envelheço cada dia, cada mês. O mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez. A natureza é perfeita. E vai embora. Então, tem a música do Lula Santos, que não é um samba, mas você consegue adaptar, como uma onda. E por aí vai. Certo. Então, você consegue fazer o paralelo. Então, eu uso muito nas salas de aula, porque fica didático, fica um ambiente alegre, purifica, dá para aprender, e muito mais do que aprender. Porque, para mim, a aprendizagem não passa pela via do entendimento. Passa pela via do sentimento. Filosofar é muito mais pelo viés do sentimento, do sentir. A filosofia é uma atmosfera. Você precisa capturar o movimento da vida em prol dos belos encontros, dos grandes encontros. E a sala, que não necessariamente é a sala clássica que a gente conhece, que às vezes a sala pode ser fora da sala. O que é uma sala de aula? Às vezes eu dou aula fora de sala. E é uma sala. Látio, né? É, e é uma sala. Isso aqui pode ser uma sala. O que é uma sala? Uma montanha pode ser uma sala. O que é uma sala? Entende? Então, o ambiente fica bacana, tem alegria, você trabalha o conteúdo, e renova em termos de metodologia. Eu considero que a gente tem que renovar, repensar a todo momento. E eu também sou uma construção, eu sempre tento procurar repensar, e assim a gente vai. E no samba, 2016, que eu acho que foi um ano mágico, para mim, para os meus parceiros, porque nunca sou eu sozinho, na verdade nem a gente aqui na Terra, porque é um encontro espiritual daqui de lá. A gente fez um samba, 2016, para Viradouro, que era a Saga de Ogundana, o Alabet de Jerusalém. O samba foi assim, ele já entrou como um dos clássicos do samba-enredo, é muito cantado, e essa foi uma emoção imensa. Eu trocaria o título pelo estandar de ouro, porque na época o samba foi o estandar de ouro, mas eu preferia o título da escola. Ficou em qual posição na época? Ficou, meu Deus, se eu não me engano, eu acho que foi terceiro, eu tenho que rever, eu não lembro. Eu não lembro, mas foi tão... O êxtase, quando entrou na avenida, é como se tivesse um momento de êxtase, porque eu estava desfilando assim, meio zonzo, zonzo, desfilava zonzo, olhando aquela multidão, cantando aquilo. Cantando a letra que você tinha feito. É, chorando, cantando e chorando, porque é um samba de utilidade pública, que é um samba contra a intolerância religiosa, é um samba para fazer uma reflexão. E o samba da Viradouro esse ano, que não é meu, mas o samba da Viradouro esse ano também traz o público para uma reflexão. Quando você fala das ganhadeiras de Itapuã, você está falando da luta da mulher, e o samba foi uma avalanche na avenida, isso aí é unânime, ele foi uma avalanche. As pessoas cantavam de um modo absurdo, e deu graças a Deus. Mas em 2016, também não posso deixar de falar, acadêmicos do Sossego, que abriu umas portas, também aqui de Miterói, abriu as portas para a minha parceria de um modo assim muito bacana, porque tivemos algumas disputas de samba, eu ganhei algumas, tem uns oito ou nove samba de Miterói na Sossego, e teve um momento que teve encomenda. Mas teve uma disputa, se não me engano, foi uma das últimas disputas de samba da Sossego, que o enredo era o Manuel de Barros, o grande Manuel de Barros. Eu sou fanático pelo Manuel de Barros, em filosofia a gente usa muito o Manuel de Barros. E quando foi lançado o enredo, Gabriel Haddad e Leonardo Bora, que hoje são carnavalistas da Grande Rio, eram os carnavalistas da Sossego, fizeram um enredo belíssimo, que não era uma biografia. O Manuel de Barros não rimava na rima dele. Bom, não rimava, era uma samba sem rima. E era lindo, era belíssimo. Era uma estética das sensações. Natureza. Natureza, recriando o mundo, brincando com as palavras. Nós fizemos um samba sem rima. Não foi o primeiro da história, porque o primeiro foi Maíra Martim da Vila. Eu sou fã de cadeia do Maíra Martim da Vila. O Maíra Martim da Vila é um grande inovador do samba e rima. Porque o gênero do samba e rima precisa se renovar constantemente. Porque se você olhar a história do samba e rima, ele passa por fases. A fase que atualmente o samba e rima se encontra, temos grandes compositores que pensam isso a todo momento, mas o samba e rima precisa sair um pouco dos moldes dos anos 90 para cá, anos 2000 para cá e se repensar a todo momento. Então a minha parceria tem essa coisa, que começou a partir do samba na sossego. Nós fizemos um samba sem rima, na Intendente Magalhães, que é um carnaval belíssimo, muito conectado com o povo, mas é um carnaval difícil de fazer. Muito difícil. Série B já, né? Série B, C, D. Como é que fica o harmonia, o canto da escola? Um samba sem rima. A escola comprou a briga. As pessoas cantavam, tem lá o vídeo no YouTube, as pessoas cantaram o samba sem rima, sem refrão. Sem refrão e sem rima. E aí ela conseguiu subir a samba. Foi campeã. As pessoas cantavam. Até hoje as pessoas cantam esse samba nos ensaios do sossego. E as pessoas, é uma boa pena que ela não teve uma visibilidade tão grande, porque ela não estava no grupo especial. Mas um dia, Deus adquireia que ela vá para o grupo especial e poderia até editar, porque foi um samba de maldácia muito grande. E o outro ano, o enredo sobre Zezé Mota. Nós fizemos o primeiro samba da história do samba enredo, que foi um samba em forma de diálogo. Era uma conversa, que já aconteceu com o samba do Paulina Viola, tem um samba de Chibuá também, que fez em forma de conversa. Mas o samba enredo nunca teve um samba de conversa. A letra era toda feita como se fosse um teatro. A conversa entre Zezé Mota e a sossego. E aí cada um falava um verso. Então foi inédito. Também teve uma evolução imensa. Já estava na Sambucaí, as pessoas cantavam. Já era seriado. Já era seriado. Cantou muito. O samba foi muito bem cantado. E o outro ano nós fizemos o samba sem verbo. Mas para o cara que quer ouvir, que só quer ouvir e sambar, ele não quer saber se sem verbo, sem verbo. Mas a arte, essa frase não é minha. Eu acho que é do Nietzsche, mas também não lembro. Mas a arte não é para os covardes. É preciso ter audácia, não se afastar do popular. Esse é o desafio. Porque o samba é para o povo. Samba não é para você ficar, se é me enredo, que é o assunto, não é para você ficar ouvindo, dando um ar-condicionado. É para o povo, é para o povo sambar, para evoluir na avenida. Mas nós podemos também ter uma audácia, como os nossos grandes mestres fizeram, e alguns ainda estão vivos e fazem, Martinho da Vila, Silas Oliveira, renovar o gênero a todo momento. Se carnavalesco pode renovar, pode ter audácia com enredo, e ganha até um status, e causa um impacto. Causa um impacto, porque a arte também entra como impacto estético. O que é isso? É o espanto, é o espanto filosófico, que pode ser pelo encantamento, nem pode ser pela rejeição. É uma faca de dois gumes. Então é por isso que a arte não é para os covardes. Você lança a música só na avenida que vai saber o que vai acontecer. O CD é muito legal, muito bonito, pré-carnaval, mas só na avenida. Sambas ganharam o estandarte de ouro na avenida. Escolas foram campeãs na avenida. É na avenida que acontece a magia. E o samba flui de uma forma que captura o movimento da vida e se identifica com o povo. O povo tem que cantar, o povo tem que sorrir, o povo tem que chorar. Esse movimento é só avenida. Mas como é que você vai saber? É preciso ousar. E nós ousamos. Você vai arriscar que nós somos sem verbo. Exato, sem verbo, outro lado no diálogo, outro outro sem rima. E o sem verbo, por mais que eu não sabia que não tinha verbo, mas estava cantando. Quando eu cheguei, eu vou em algumas rodas de samba, aí eu fico ouvindo lá no cantinho, e o grupo canta, todo mundo cantando junto. Olha lá, ninguém sabe o que é sem verbo, não interessa, não precisa saber. Que nem aula de gramática. Mas foi uma audácia na letra. E as pessoas cantam assim mesmo. O povo, quando o povo acha bonito, ele vai aderir. Ele vai aderir, ele compra a briga. Mas tem que ser belo. E o belo não está nas nossas mãos. Aí é o que eu falo, o belo é um transe espiritual. Porque não tem jeito, é quando você não cometa. A intuição do artista, porque tem gente que só faz um sangueiro na vida e fica imortalizado, o samba. Fica imortal. Um samba. Então, esse raio, esse ato de lançar do mundo do alto, ou da vibração da terra, capturar esse movimento, essa vibração da terra ou do mar. Vai falar do mar? Tem que sentir a potência do mar. Vai ficar enclausurado dentro de um quartinho e ficar escrevendo sobre o mar. Vai lá sentir a potência, o perfume do mar. Que a letra e melodia, o verdadeiro entrosamento, entre casamento, entre letra e melodia, tem que pulsar perfume de beleza. O que é o belo? Aí não tem jeito, é só a magia da avenida que vai dizer e do povo. Porque a verdade está no povo. A gente podia voltar um pouco a essa questão, né? Porque no nosso canal aqui, nas nossas primeiras edições, a gente vai tratar muito sobre filosofia, né? Os temas muito fortes do Linhas de Fuga, né? Então, a gente quer saber de você, assim, como educador, esse poder todo transformador da arte, né? Juntando isso na questão como você trata seus estudantes e como que funciona essa transmissão de conhecimento, que a gente percebe que é riquíssimo, né? Hoje eu estou numa linhagem, hoje eu me encontro numa linhagem em a missão da filosofia, esclarecimento, isso aí é ponto, mas eu estou numa linhagem mais, assim, de sensibilidade. A filosofia como sendo, tendo um papel importantíssimo para desenvolver a imaginação, a sensibilidade, o amor, a ternura, a esperança, tudo em prol, também, da harmonia da vida. Porque a gente percebe muitas pessoas, assim, nós vivemos numa sociedade carente, né? Carente emocionalmente, mal resolvida emocionalmente. E como é que funciona isso em relação à arte, espiritualidade, beleza, pensamento? Todos nós somos filósofos. O aluno que está lá, ele é filósofo. Porque é uma audácia querer ensinar o cara a pensar. Não tem como o cara ensinar o cara a pensar. Eu posso empurrar o cara, vamos lá, você vai fazer a operação, você que vai mexer lá, você, que você é pensador, tem a audácia de pensar. É um texto do Kant, né? O que é o esclarecimento? Não tenha o medo, tenha a coragem de pensar. O pensamento é você entrar no oceano e mergulhar em águas que você não sabe para onde vai, se entregar às belezas da vida, capturar as belezas da vida. Mas como fazer desse olhar uma captura dos belos encontros? Saber traçar os belos encontros, seja com a arte, com a pintura, com a música, seja com o cinema, seja com o amor, aquele ambiente, o ambiente da escola, é um ambiente que deveríamos ter uma disciplina chamada de introdução à alegria. Devemos ter uma outra disciplina chamada de introdução à amizade, porque a escola também é um lugar de formação de amizade. E aí eu puxo um Aristóteles para pensar isso também. Não é possível pensar em uma sociedade feliz, se é que existe felicidade, quem pensa aí, mas sem termos amigos. É preciso amizade. E o que é um professor de filosofia? É muito mais um amigo. Filos? O amor fraterno? Então, essa relação educação-música, eu acho que ela é importantíssima para você conseguir transformar esse ambiente, essa atmosfera propícia e cada vez melhor para poder conseguirmos fazer a captura dos belos encontros. E aí cada um toma o seu rumo, que alguns vão se enveredar com a filosofia de ciência, para uma filosofia política, para uma ética, para uma estética, para uma filosofia da religião. Tem espaço para todo mundo. Não vai depender do seu campo de interesse, mas o esclarecimento, a imaginação, mas a sensibilidade. Para o próximo carnaval, né? Porque carnaval a gente já acaba um e já pensa para o próximo. Tanto na viradora, quanto na sossego aí, quais são as metas. Tem aí um tricampeonato, quais são as expectativas aí da viradora e também da sossego. Eu, como eu sou membro, eu sou membro da aula dos compositores da viradora, efetivo, compõe todo ano, concordo todo ano, desfilo na escola, frequento, eu sou um componente da escola. Eu sou apenas um desfilante, assim, que vai numa, vai outra, vai outra. Então eu estou lá no dia a dia da escola, torcedor também da escola. E a viradora hoje é uma escola que você olha para o rosto das pessoas e que você percebe as pessoas felizes. É uma escola que encontrou um caminho, uma administração, assim, que conseguiu trazer o orgulho no rosto do componente novamente. Hoje a pessoa que frequenta a quadra viradora é muito bem acolhida. Sempre foi, mas hoje você tem um modo de você pensar o seguinte, eu não estou disputando só para cair ou não cair. Eu estou numa escola que tem uma mega estrutura, que trata o componente de uma forma muito bem, assim, trabalho de carinho na escola é muito forte, porque não é um trabalho frio, de só de quesito. Todos os segmentos que você for na viradora hoje, as pessoas estão felizes. Então, a gente está muito tranquilo em relação à escolha do enredo, que vai sair na escolha do enredo. Está para selecionar. É, está para selecionar. Está todo mundo muito tranquilo. Depois desse ganhadeiro, depois da etapa, vai ter que ser um enredo também. A escola está num caminho muito bom. A direção vai ter a iluminação da espiritualidade para escolher um caminho, para buscar um tri. A disputa de samba e rendo, eu vou estar lá disputando e vou fazer, eu quero tentar fazer o melhor samba da minha vida e da minha parceria, porque essa é a missão, porque eu me cobro muito. Por eu amar tanto a escola, eu me cobro muito. E às vezes a gente quer ter uma audácia muito grande, às vezes não funciona, às vezes funciona. Mas é tudo em prol do amor da escola. Então, eu vou estar lá concorrendo, eu vou continuar dentro da minha estética, da minha linha de estética, mas ouvindo cada vez mais as pessoas, o povo. Eu gosto muito disso. Quando eu perco o samba, na disputa do samba, ou ganho, mas é mais quando eu perco, eu chamo as pessoas que são frequentadores da quadra, e falo assim, se eu pudesse refazer o samba, o que você acha que eu poderia? Qual o caminho? O que você acha melhor? Onde que eu errei? Porque a gente precisa ouvir as pessoas, que a gente não faz samba para a gente. A gente faz samba para as pessoas. Então, por isso que eu falo. Eu estou sempre me renovando. Se também chegar a hora de que será necessário não ficar inovando muito e fazer um samba clássico, sim, sim. Um formato mais tradicional. Um formato mais tradicional, eu vou fazer. Mas isso aqui tem que ter esse feeling. É preciso ouvir as pessoas. Então, esse ano, eu vou cada vez mais fazer isso, na humildade, porque o compositor tem que ser humilde ao ponto de reconhecer que ele precisa se recriar a todo momento. E eu, como eu sou compositor, mantenho a minha linha estética, porém, em paralelo, ouvindo também mais as pessoas, para ver também o caminho a ser traçado. E, Deus quiser, eu entrei aí, né? Vamos trabalhar, foco e amor. Esse é o lembro da Viradora. Canta um trechinho do samba de 2016 que te marcou. Ah, Caô, cabeça e lhe chamou, Oraiei é mamãe ao chão do ouro, São João Batista que me batizou, É o protetor da minha viradora. Caô, cabeça e lhe chamou, Oraiei é mamãe ao chão do ouro, São João Batista que me batizou, É o protetor da minha viradora. É isso aí. É isso aí. Tá melhor? Tão melhor.